às 7 horas e 43 minutos. 41 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos em Mauá da Serra. A droga foi encontrada num veículo parado durante uma fiscalização. A pasta base de cocaína estava num fundo falso no compartimento de carga. O motorista de 34 anos diz que pegou a droga no Mato Grosso do Sul e ia levar até Joinville, em Santa Catarina. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.